Hey galera, beleza mano? Aqui é o Smurf, cara, então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano E, velho, eu queria pedir logo de início a sua inscrição e o seu like, mano Porque isso ajuda demais, dá um trabalho fazer esse tipo de vídeo, mano E o seu apoio, mano, vai me motivar a fazer mais vídeos, beleza, mano? Então, eu conto com o seu apoio aí, cara E, bem, mano, antes de começar o vídeo, mano, eu queria meio que dar aquela informação, assim, mano E eu queria falar sobre a aba Seja Membro, mano Que é uma opção aí que você vai poder estar sendo membro do canal Fazer parte aí do clube E ativando isso, cara, você pode conseguir emojis exclusivos, mano Tu vai poder usar emojis nos comentários Eu vou adicionar mais emojis ainda, mas eu tenho que ter o apoio de vocês E vocês vão poder ter postagem exclusiva aqui no canal, mano Então, é isso, cara Eu vou adicionar mais coisinhas e, como vocês podem estar vendo aí A Naba Seja Membro, mano Eu posso te seguir no Roblox, sim, cara Se você clicar aí, mano, tu vai ver as opções aí E é isso, cara Então, bora lá Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou meio que contar um relato De como eu conheci o Godenot Eu acho que eu posso falar que eu conheci É... porque eu não sei Eu não sei se eu conheci ou não, cara É... deixei nos comentários se vocês acham que isso foi conhecer uma pessoa Porque eu não sei, mano Mas, sim, pode parecer surreal, mas eu já falei com o Godenot Mano, isso é bem, né Ok Pô, vocês podem estar não acredit... Vocês podem não estar acreditando nisso Ou estar falando que é fake Mas não, cara É... não invento nada aqui Meu intuito aqui é não passar nada fake Eu tô falando real o que aconteceu de verdade Então, mano, se você gosta desse tipo de conteúdo De historinhas, assim, relatos, mano Deixa o like aí, mano Pra eu ver o apoio de vocês, beleza? Então, bora pro vídeo Bom, pessoal, é... Eu me esbarrei várias vezes com o Godenot, mano E eu tô aqui pra falar sobre isso, mano Como eu conheci ele Na verdade, eu não sei se eu conheci, mano Porque é bem... é algo bem difícil, tá ligado? Mas, cara Eu sou fã do Godenot, mano Sério Eu assisto ele desde 2015, 2014 Por aí... por essa volta aí, beleza? Ou seja, eu sou um... Eu sou um inscrito muito antigo dele E... velho Ele já comentou em uma foto minha no Instagram, mano Sim, velho Ele já comentou Mano, mas eu vou contar como que ele comentou Como... como que eu fiz pra ele... Sei lá Sair do lazer dele Sair do que ele tava fazendo pra ele comentar Na minha foto, mano Então, velho Mano, eu só quero pedir o like Por favor, deixa o like Que esse vídeo aqui tá muito bom, mano Na moral Velho, ok Vamos começar pela historinha, né, mano Obviamente Eu tava lá, mano Mano, eu não tava sem nada pra fazer Eu tava vendo o vídeo dele Lógico, mano Porque, velho A única coisa que eu fazia na minha vida É ver o vídeo dele Eu ainda vejo e tal Mas, velho Antes eu era vidrado nele Sério Na moral Ok, mano Eu tava lá de boa, mano Eu acho que era madrugada Era de noite Era de noite Eu tava vendo o vídeo dele Eu falei Poxa, mano Eu queria tanto conhecer o Godenot Eu queria tanto, sei lá É... Falar com ele, tá ligado E, mano Eu fui stalkear o Instagram dele Eu entrei no Insta dele E... Eu vi que, tipo Tinha uma mulher que comentou lá E... Era uma mulher Não parecia inscrita, tá ligado Não parecia inscrita Parecia familiar, tá ligado Do jeito que ela tava falando lá Sei lá Parecia uma conhecida amiga mesmo do Godenot Aí eu cliquei no perfil dela Que eu não vou mostrar aqui, óbvio, mano Lógico que eu não vou mostrar Mas eu cliquei no perfil dela, mano Eu fui dar aquela stalkeada também E... Acabou que eu acabei seguindo ela Eu segui ela Enviei mensagem e falei É... Você conhece o Godenot? O Alan, né? Que é o nome do Godenot? Você conhece o Alan e tal? Ela falou que conhecia Ela falou que conhecia Era amiga dele Alguma coisa assim Eu não vou falar o nome dela É óbvio, mano Mas... Velho... Mano, eu fiquei tipo Velho, ela conhece o Godenot, mano Eu tinha sei lá quantos anos, mano Eu era bem... Bem criancinha mesmo E... Velho, ela começou a falar que conhecia o Godenot, mano O coração já ficou cômodo O coração já ficou acelerado assim, tá ligado? E eu falei Ah, sério? Você conhece o Godenot? Nossa, que da hora Você podia falar pra ele... Falar pra ele me adicionar no Roblox Sei lá Comentar na minha foto E... Velho... Mano, ele comentou na minha foto do Instagram Mano, ele comentou na foto do meu Instagram Cara, isso é tipo... Ele poderia estar trabalhando, tá ligado? Poderia estar jogando Mas não O cara comentou na minha foto Foi lá Perdeu o tempo da vida dele Gastou os segundos, minutos lá da vida dele Pra comentar na minha foto Tipo, isso é muito legal, tá ligado? Porque não é todo youtuber que faz isso, mano Tem gente muito escrota, sério Gente muito escrota pelo YouTube Mas o Godenot, mano Ele... Ele... Sei lá, mano Ele saiu do lazer dele Tirou o minuto da vida dele Pra comentar um textinho na minha foto Velho, eu juro Eu juro que eu chorei, mano Eu juro A emoção foi tanta que eu chorei, velho Bom, pessoal Vai estar aparecendo o print aí do comentário dele E eu... Eu... Borrei o meu, mano Porque, velho Nossa, eu escrevia tudo errado, mano Meu Deus, velho Eu não sei se eu escrevo errado agora, mas Pelo amor de Deus Olha como eu escrevia, mano Ok, vamos dar aquela lida, então É... O Insta dele é S, Godenot mesmo Não é Godenot Então pode pesquisar aí Que é real mesmo, beleza? Mano, ele comentou assim E aí, bonitão Valeu por acompanhar o canal Te conhecer através da... Que eu não vou falar o nome da menina Pelo amor de Deus E... Ela me falou um pouco sobre você Grande abraço E muito obrigado pela sua presença no canal Olha Eu tava todo emocionado, velho Mano Eu não tava acreditando Eu não tava acreditando nisso, cara Porque, velho Eu era fã Godenot pra mim era um deus, tá ligado? Eu assistia muito ele Eu assistia muito os vídeos dele de Roblox Nossa, ele era bom pra caramba Ainda é E eu comentei Godenot, você e... Eu o melhor youtuber do mundo É... Juro que chorei quando vi sua mensagem Abraços e beijos Continua com seu belo trabalho Eu comentava tudo errado Olha, os pagamentos escritos errados Aí eu mandei um coraçãozinho azul E ele também, mano Nossa Olha isso, você tá vendo aí embaixo Duzentas e duas semanas Ou seja Isso faz muito tempo Faz tempo pra caramba Ou seja Nossa, faz tempo pra caramba, velho E eu já esbarrei com o Godenot tantas vezes Ele nem deve lembrar Ele nem deve lembrar disso daqui, mano Essas coisas Lógico que não, né, mano O cara tem milhões de inscritos Ele vai lembrar disso E... Bem, cara É... Eu já esbarrei com ele tantas vezes É... Uma vez Eu tava jogando Roblox também E esbarrei naquele mapa lá Aquele mapa de... De roupa De desfile Vai tá aparecendo aí na tela o nome do jogo, né Do Roblox E, velho Eu vi que ele tava jogando Era madrugada Era tipo 3 da manhã Ele tava jogando aquele mapa de desfile lá Tá ligado E... Bem Ele tava liberado pra seguir ele Mano Tava liberado pra seguir ele E foi acho que Dois meses depois desse comentário aí No Instagram e tal E, velho Ele tava jogando meio que um joguinho de moda lá Tá ligado Do Roblox É... Vai tá aparecendo na tela como eu falei E... Bem Ele... Ele tava jogando com a Nana Cara, ele tava jogando com a Nana, mano Aí tava liberado pra seguir ele E era de madrugada Era de madrugada Nossa, era quase 4 da manhã Ele tava jogando Acho que ele ia gravar alguma coisa assim E ele tava jogando, tá ligado? Eu segui ele Mano, tava a Nana A Nana tava no mapa A Nana, cara A Nana Mano, tava a Nana Tava no mapa, mano Mano, eu me emocionei tanto Aí eu comecei a falar Ô, Guilherme Eu acho que lembra de mim Comecei a explicar os detalhes Tá ligado? Que eu tinha Falei que ele comentou Aí ele falou que lembrava, sim Algo mais ou menos Velho Mano, mano Surtei demais, cara Nossa, eu surtei Mano, o Godnacht lembrava de mim Não sei se ele tava falando isso Só pra me agradar Ou se ele lembrava mesmo Porque, velho Mano, eu tava surtando demais, cara Nossa, eu tirei print Eu não tenho a print aqui Porque, velho O bagulho foi Faz muito tempo Faz, tipo, 3 Mais de 3 anos isso Tá ligado? Então, eu acho que eu não vou ter a print aqui Foi na minha conta antiga também Ou seja, faz tempo pra caramba, velho E, bem Nesse dia A Nana me adicionou Mano Mano No dia que ela me adicionou Velho Ela me adicionou no Roblox Ih, velho Mano, eu comecei a chorar, mano Eu comecei a dar muita emoção ali, velho Eu tava falando Nossa, mano Eu tenho a Nana Eu tenho a Nana de amigo Mano, na moral, velho Nossa, mano Não tenho nada a falar Ela me adicionou Mas, tipo Infelizmente Ela me excluiu Ela me excluiu Uns Dois dias depois Eu não lembro porque Eu entendo Tipo, eu não culpo Eles porque Realmente É meio Meio pai É ter inscrito Adicionado Porque, tipo assim O Roblox tem um limite De 200 amigos E se você adicionar um, mano Todo mundo vai querer E não dá pra adicionar Todo mundo, né Então é Tudo bem Eu entendo Mas, velho A Nana Me adicionou, velho A Nana Meu Deus, cara Isso é surreal Bom, pessoal Acho que vai ficando por aqui Esse relato Foi um videozinho Igualzinho Da Como conhecer a Julia Minegirl Que foi real Tudo que eu contei aqui É realmente algo que aconteceu E, mano Vocês explodiram o like No vídeo da Julia Minegirl Então, mano Eu quero que vocês fazem A mesma coisa aqui Pra ter mais vídeos De historinha Assim, como esse aqui Que eu sei que vocês Curtem bastante, beleza? E, mano Tem mais relatos ainda, cara Eu já conheci o Kazum 8, mano Eu já conheci o Kazum E, cara É... Eu não sei se eu posso chamar isso aqui De conhecer uma pessoa Porque, sei lá Eu nunca fui cal Nunca tive intimidade Mas, eu conheci Entre aspas, assim Vamos se dizer Porque, não sei, cara Eu não achei É uma pessoa muito humilde, mano E, é isso, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Por favor, mano Mete o dedo Dá aquela chupada gostosa No like Pode ter vídeos Igual esses aqui De historinhas Que vocês gostam, mano Eu sei, eu sei, ok? Então é isso Valeu, falou E tchau Tchau